Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, minha família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam, como prometido, eu disse que sempre estaria aqui com vocês, a cada noite, a cada dia, a cada tarde, minha nova família, que vocês se tornaram uma família de alma, hoje seria um dia que normalmente eu não faria nenhum vídeo e vou explicar porquê, hoje minha vida está de luto, desculpa porque tenho que fazer um esforço para abordar este assunto, hoje minha vida está de luto, luto porquê? Tem pessoas que marcam a vida de outros e necessariamente, talvez não sejam aquelas pessoas que tenham mais posição, mais status, mais beleza, mais presença, mais intelectualidade, não. Algumas pessoas marcam a personalidade de outras desde a mais tenra infância, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito emocional, né? Sempre, meu coração sempre falou alto, desde que eu sou criança, eu fui criado em uma família grande, onde 95% da minha família são testemunhas de Jeová, do qual eu fui durante praticamente toda a minha vida, e aqueles que não eram, que eram a minoria, entre eles estava uma família querida, que é o irmão da minha mãe, que era casado com minha tia, política, porque se casou com o meu tio, e o único filho que eles tiveram, este meu tio, irmão da minha mãe nunca foi testemunha de Jeová, ele ia nas comemorações da morte de Cristo, ele chegou a estudar a Bíblia, e ele era chamado de louco, era um homem trabalhador, desde criança, ele nunca foi o padrão, mas era amoroso, e hoje, faz aproximadamente umas duas horas e meia, eu recebi uma ligação do Brasil, do meu primo Du, meu primo querido, me avisando que meu tio, meu tio Osvaldo, mas todos chamávamos ele da família de guingo, na verdade era gringo, né, mas nós chamávamos ele de guingo, esse meu tio, ele não era o padrão de uma pessoa normal, não, como explicar meu tio, eu cresci vendo meu tio, né, nós morávamos perto e e minha avó, a mãe da minha mãe, de todos os filhos, ele era o preferido, justamente por ele não ser considerado pelos demais como normal, mas ele era trabalhador, honesto, ele mantinha a família dele, um exímio jogador de sinuca, pedreiro, ele era construtor, né, trabalhava nas construções de, de servente e de pedreiro, todas as vezes que eu ia pro Brasil, eu chegava na casa dos meus pais, e depois eu saia pra visitar, né, aqueles que, minha família em geral, né, e a primeira casa que eu passava era dele, na Avenida República, lá de Marília, perto do Taust, na Esquininha, uma casa de madeira, e todas as vezes que eu passava lá, que ele me via, era uma festa, ele fazia aquele espetáculo pra fazer a gente rir e eu, e pra mostrar o amor que ele tinha por nós, ele me chamava de preto, preto, onde você foi parar, meu, meu filho, onde você foi parar, você foi morar lá do outro lado do mundo, preto, como é que você tá, você tá bem, preto, você tá bem, por que que você não volta, preto, ele falava pra mim, me chamava de preto, hoje, se apagou a vida de um louco com um coração enorme, de um louco muito mais consciente dos que se dizem normais, porque era louco de bondade, era louco de amor. e morar num país estrangeiro, como no meu caso, traz esses problemas, né, quando te ligam e te avisam de que pessoas que você ama deixaram de existir, deixaram de existir neste mundo que vemos, mas continuarão vivos nos nossos corações. Por isso, eu quero ler uma frase de Walter Isaacson, que diz o seguinte, esta é uma homenagem aos chamados loucos, para os que são às vezes desajustados ao que pensam os demais, para os que são chamados de muitas vezes rebeldes, para aqueles que muitas vezes não seguem a ordem que outros querem, para os pinos redondos em orifícios quadrados, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam das regras e não sentem nenhum respeito por elas, ou pelo status quo, para eles carece de valor. Você pode citá-los, discordar deles, desses chamados loucos, glorificá-los ou também difamá-los. A única coisa que você nunca poderá fazer é ignorá-los. Homenagem a você, meu tio Guingo. Se um dia eu voltar para o Brasil, já não terei você para visitá-lo. Naquela casinha da esquina de madeira simples, deixada pelos meus avós, minha avó, minha avó Rosa e meu vô Vitor, pais da minha mãe, sabiam que ele necessitava de carinho especial. Tanto é que me lembro que minha avó, antes de falecer no hospital, sua maior preocupação era de que meu tio Guingo não soubesse que ela estava tão mal. Ela tinha medo da reação dele, porque sabia que ele era amoroso e que ele era louco pela mãe. E minha avó Rosa também era louca pelo seu filho, Oswaldo. O que era chamado louco? Querido no bairro, uma prova disso é que uma grande rede de supermercados, chamado Tausty, muito informatizado, ele era o único cliente que ia lá com uma cadernetinha e eles anotavam o que ele comprava e ele não falhava, depois ia lá e pagava. É a única coisa que eu posso dizer do meu tio. Amo meu tio. E agora me traz à mente meus pais, que já são idosos também, e que devido a esta organização diabólica, que separa filhos de pais, eu estou separado deles. Eu hoje não vou falar de nada. Eu venho aqui desabafar. Eu venho aqui dizer que hoje morreu no Brasil um pedacinho da minha vontade de voltar. louco é quem proíbe seu coração de amar. Louco é quem, ao ver alguém que não se ajusta ao padrão natural, o despreza. louco é quem permite que uma seita proíba você de falar com pessoas que amam. Loucura é desprezar a outro ser humano por uma ideologia. loucura é, enquanto em vida, desprezar um ser humano e depois que morre ir chorar no seu funeral. Isso é loucura acompanhada de hipocrisia. O que muitos da minha família farão hoje. não todos, porque muitos ali cuidavam dele. Quando ele se referia, quando eu ia lá e ele se referia a pessoas que ele amava, estava meu primo Dudu, minha prima, irmã Dudu, e minha tia, mãe Dudu, irmã da minha mãe. Eram as únicas três pessoas que se preocupavam de verdade por ele. Minha prima querida, que é como se fosse mãe pra mim, ia vê-lo toda semana, quase todos os dias, pra cuidar dele, do louco. Ela cuidava dele. Obrigado, minha prima. Apesar de estarmos afastados, eu sempre vou te amar. Todas as vezes que ele precisava conversar com alguém, com 70 anos, praticamente, meu tio, era pra essas três pessoas que ele ia, principalmente pra minha prima. E ele me dizia, a mim, assim, no mundo, né, das testemunhas de Jeová, porque ele nunca foi testemunho de Jeová, mas ele acreditava que essa também era a religião verdadeira, né? Que enganado, pobrezinho. E ele me dizia, preto, não existe pessoa mais boa no mundo do que a minha prima. Ele dizia, e nisso, eu tenho que agradecer a ela, porque cuidou dele, deu atenção pra ele. Meu tio precisava de atenção. Ele ficou sozinho, porque quando chegou a pandemia, meu primo Marquinho, né, que é dos primos que eu tinha mais amor, assim, com o Dumbo, Marquinho e outros primos, meu primo Marquinho faleceu de Covid, era o filho dele. E ele sofreu muito, porque eles tinham certa, certas diferenças, pai e filhos, né? E ele sofreu muito com a morte do filho, ele se sentia triste, né? e foi definhando. E morreu. Não abandonado totalmente, porque minha prima cuidava dele, mas morreu sozinho. E hoje eu venho aqui fazer um pedido, né, a todos os que têm amor no coração. não despreze as pessoas que que te amam. Não chame de louco aquele que simplesmente não se ajusta ao padrão que você espera. Não. Meu tio sempre foi um homem trabalhador. Minha tia Bárbara e meu primo Marquinho eram os três ali naquela casinha humilde, deixada pelos meus avós para eles, porque senão não teriam aonde morar. E meus avós deixaram para ele, porque sabiam da necessidade dele. E ele era chamado de louco. Não. Ele não era louco. Ele era mais consciente da realidade do que muitos de vocês que estão aí enlouquecidos por uma seita. Guspindo no próprio sangue e desprezando a própria família. Isso sim é uma loucura irremediável. Isso sim é loucura satânica e diabólica. Eu prefiro um paraíso cheios cheio de pessoas como o meu tio do que cheio de pessoas desumanas. Eu recebi a ligação do meu primo, que não é testemunha de Jeová, para me avisar. Do meu filho, Daniel. A primeira ligação que eu recebi foi do meu filho, Daniel, que ficou sabendo e ligou para mim. Papai, eu não tenho uma notícia boa para você, meu pai. Falei, o que é, meu filho? Porque meu filho sabe o amor que eu tinha pelo meu tio e que meu tio me amava também. Ele disse, o tio Guingo morreu. Eu acabei de ficar sabendo e em seguida me chamou meu primo Du. Foram as duas ligações em seguida que eu tive. E agora, faz uns 40 minutos, me chamou minha ex-mulher para me avisar desta notícia e eu disse que já sabia. A mesma pessoa que colocou toda a minha família em contra de mim, agora me liga para dizer que meu tio faleceu. Infelizmente, as pessoas que me amavam de verdade estão falecendo lá no Brasil, né? E desta vez foi meu tio. Eu poderia passar o dia de hoje sem falar nada disso, mas este canal aqui, como eu digo, é uma família, não é? E eu sou diferente do que me esperam de mim também. Podem chamar-me louco, hein? Eu não me importo. Eu prefiro ser dos loucos, com um coração amoroso, do que ser os normais desumanos. Eu prefiro. Prefiro ser um louco, com um bom coração, do que ser chamado normais desumanizados por uma seita satânica. Eu prefiro ser assim. Então, este vídeo de hoje eu não podia deixar de vir aqui e dar este desabafo. Quem dera, chegue isso à minha família e eles possam entender um pouco mais sobre a loucura de um bom coração. E aquele que era considerado por muitos, não todos, mas por muitos, um louco, ao menos neste coração aqui, e no coração da minha prima, e no coração do meu primo Du, e da minha tia, mãe do Du, eu sei que vai deixar muita saudade de suas maravilhosas loucuras. De quando me encontrava, quando voltava da Espanha, uma vez, eu cheguei da Espanha e fui ver ele, e eu parava no carro, na calçada, eu vi que ele estava lá em frente à casa dele, eu parei antes o carro e desci para que ele me encontrasse na calçada, porque ele não estava me esperando. Quando ele me viu, ele se ajoelhou em plena Avenida República, ele se ajoelhou na calçada preto. Um senhor de alegria se ajoelhou na calçada para me dar um abraço nele, eu fui lá e dei um abraço nele, levanta, Gingo, levanta, e ele, onde você foi parar, preto? Ele falou para mim, esse era o louco, esse era o louco, louco de bondade, era pobre, e como nesta sociedade se valoriza muito quem tem e quem não tem, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha um coração que todos que estão aí, os fanáticos da minha família, vocês não têm metade do coração que ele tinha, vocês todos, eu incluí no meu pai, minha mãe, todo mundo aí, vocês não tinham metade, nem um, metade não, nem um décimo da bondade do coração do meu tio, e nem um décimo da força de vontade, da luta que ele fez para sobreviver, vocês não tinham nenhum décimo, e vocês não têm nenhum décimo da bondade que tinha o louco. Assim que o vídeo de hoje é em homenagem a meu querido tio, Bingo, pai de Marquinho, esposo de Bárbara, filhos de Vítor Eusébio da Silva e de Rosa, minha avó. Estes deixaram saudade. Estes estão sim na aprovação divina, com certeza, porque embora tivessem seus defeitos e suas coisas, tinham um bom coração, uma casinha humilde, mas eu não me sentia tão bem numa casa quanto naquela ali. Lendo as cartas que ele escrevia, desabafando-se para Deus, ele escrevia cartas e colocava na parede. quando lhe acontecia algo que lhe frustrava, ele escrevia o desabafo dele e colocava na parede. Era a sua maneira de desabafar. E eu li as suas cartas. Quando faleceu, sua esposa, ele escreveu uma carta bonita sobre ela. Ela se chamava Bárbara e ele a chamava de Amélia Verdadeira. Por causa da música, Amélia é que era mulher de verdade. Ele a chamava de Amélia. Amélia Verdadeira. E eu chegava lá e era tratado como se eu fosse a pessoa mais especial do mundo. não quando eu estava aqui na Espanha. Desde que eu morava no Brasil, eu era sempre recebido assim lá. E meu tio dizia, né, que as pessoas amadas, sinceras e queridas de verdade, os familiares de alma, não só de sangue, ele olhava e dizia, preto, você sim é sangue puro. e ele chamava a gente de sangue. Sangue. Quando ele considerava alguém sincero e verdadeiro, ele chamava de sangue. Sanguinho. Sangue. E aqueles familiares que ele chamava de louco e que não se lembravam dele, nunca o visitavam e não se importavam com ele, ele dizia que era um sangue contaminado, era picado de barbeiro. Do bicho barbeiro, né? Ele dizia, preto, fulano é picado de barbeiro, ou seja, não é sangue puro. Ele dizia, você não, preto, você é sangue puro. Você chega aqui da Espanha, você vem aqui direto me ver, você é sangue, preto. E minha prima para ele era sangue puro, e meu primo do sangue puro, e minha tia, mãe do do sangue puro. E ele, você sim, meu tio, era sangue puro. Você sim, não andava com falsidades. Eu escutei muitas vezes as pessoas falarem coisas de você que entrava por aqui e saía por aqui. Às vezes, eu ligava no Brasil e conversava e dizia, e o guingo, como é que está? Ah, eu não quero saber daquele louco, não, me diziam. hoje, vocês não poderão nunca mais abraçar o louco. Você que chamava ele de louco, você nunca mais poderá dizer a ele que ele era importante para você. Você nunca mais poderá dar um sorriso ao louco. você nunca mais poderá dar um abraço ao louco. Porque você não fez isso enquanto você pode fazê-lo. Eu, hoje vou dormir muito triste, mas com minha consciência limpa, porque todas as vezes, todas as vezes que eu fui para o Brasil, depois da casa dos meus pais e da casa dos meus tios, eu ia na casa do meu tio guingo. Vê-lo. Porque eu sabia que que era uma pessoa desprezada pelos demais, com exceção do Du, da minha prima, a irmã do Du, e da minha tia, a mãe, do meu primo Du. Eu não cito o nome dos outros, porque talvez eles não queiram, mas do meu primo Eduardo, Du, meu primo e irmão, que hoje, eu, quando meu filho me ligou e me avisou, eu pensei, quem será que me avisará, né? Aí eu falei assim, dentro de mim, certeza que meu primo Du me liga em seguida. Foi eu pensar. Eu recebi um WhatsApp dizendo, Dri, você pode falar? Eu disse, sim, posso falar. Era meu primo Du. meu primo, obrigado por não se esquecer de mim. Amo você, meu primo, e vou te amar sempre. Assim como você me disse, Dri, podem me dizer o que quiser de você. Eu sei quem você é. Eu sei o coração que você tem. e o mesmo eu te digo, meu primo, podem essas línguas sujas aí, podres, dizerem o que quiserem de você, do meu tio Guinho, do que quiserem. Eu sei quem vocês são. Vocês não são lixo. Vocês são cheios. Você, meu primo, você é sangue puro. Você não é picado de barbeiro, como a maioria aí. hoje faleceu um sangue puro. O chamado louco. Que de louco não tinha nada. Assim que sinto muito esse desabafo. Mas este canal é assim, é uma família. E aqui, como eu digo, eu não represento nenhum papel. E o dia que eu estou bem, eu estou bem. o dia que é para falar dos enganos e das mentiras desta seita maléfica, falaremos. E hoje é um dia de homenagem ao meu amado e querido tio, gringo, Oswaldo, gringo, o louco, o amado louco. Um beijo no teu coração, meu tio. Um beijo no teu coração. E até quando possamos nos ver. Tchau, tchau.